Olá, boa tarde, agora meio-dia e 52. Um mosteiro foi alvo de bandidos nesta quarta-feira no bairro Campo Grande, em Jacareí. De acordo com a polícia militar, seis homens armados renderam um padre, uma freira e alguns funcionários do local. O assalto começou por volta das 11 da noite, neste mosteiro de Jacareí. O local é afastado, fica na estrada Lindo Alves Vieira. 15 pessoas foram trancadas neste quarto, enquanto os bandidos vasculhavam toda a casa. De acordo com o boletim de ocorrência, seis homens armados e encapuzados ficaram por pelo menos duas horas no local. Eles procuravam por um cofre. Como não acharam, levaram todos os pertences de valor do mosteiro. A polícia investiga o caso. Vitor ficou o tempo todo na mira dos bandidos e foi usado como isca para atrair quem estava no local e facilitar a entrada dos bandidos. Perguntaram se eu estava sozinho na casa, eu falei que não, né? Aí ele pediu para me chamar o padre, se não chamasse eles iam arrombar, entendeu? Aí eu falei, o pai, tem gente chamando lá embaixo. Aí quando eu falei que tinha gente chamando lá embaixo, ele veio abrir. Na hora que veio abrir, os bandidos estavam todo mundo com arma atrás da gente já. Aí o pai já abriu a porta e já mandou render já. O padre Antônio Maria disse que um dos homens chegou a pedir perdão pela atitude deles. Pediu perdão, pediu que eu rezasse por ele, mas ele fazia isso, ele disse, porque eles precisam. E a gente fica com pena até, sabe? No fundo a gente fica com pena dessa juventude se perdendo. A polícia militar entregou o terreno do Pinheirinho para a massa falida da empresa Selecta em cerimônia oficial nesta quarta-feira. Alguns moradores que viviam no local rejeitaram os abrigos oferecidos pela prefeitura e invadiram algumas residências condenadas pela defesa civil em outro bairro da cidade. Caminhões de mudança foram vistos na tarde desta quarta-feira no bairro Rio Comprido. Moradores que deixaram o alojamento ocuparam áreas condenadas pela defesa civil após o deslizamento ocorrido em janeiro do ano passado, que causou a morte de sete pessoas. De acordo com a prefeitura, cerca de 15 famílias do acampamento invadiram casas interditadas no bairro por riscos de desabamento. Ainda segundo a administração municipal, esses imóveis não foram removidos até o momento pela falta de uma autorização judicial. Nossa equipe de reportagem tentou se aproximar das famílias, mas fomos orientados por um dos homens do grupo a não gravar entrevista para evitar possíveis problemas. Já no abrigo do centro comunitário do bairro Jardim Morumbi, estavam concentradas cerca de duas mil pessoas a partir do início da tarde. Número maior do que no período anterior devido a transferência dos alojados que estavam na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, próximo ao Pinheirinho. A mudança causou transtornos no local. Está uma tristeza só. Se lá estava triste, aqui está mais ainda. Porque a gente chegou aqui, olha como que está isso. Além do incômodo da superlotação e excesso de calor, uma idosa passou mal e foi retirada do prédio pelos próprios desalojados. Motivo de desespero para quem também estava com os filhos. Não dá para viver aqui. As crianças estão todas chorando, agoniadas do calor. Vem um monte de água, mas tudo água quente, cheio de gente, um forno, gente saindo daqui passando mal, todo mundo passando mal, criança passando mal. Ainda nesta quarta-feira, a Polícia Militar anunciou o encerramento da operação no acampamento. De acordo com o balanço divulgado pela PM, foram contabilizados um total de 3.150 moradores que viviam em 1.648 casas. A operação foi considerada satisfatória pelo capitão Antero Alves. E essa foi uma operação vitoriosa. Vitoriosa porque nós trouxemos uma estrutura muito grande para cá, porque a demanda de policiamento era grande. E nós chegamos ao final dessa operação na data de hoje. Com nenhum ferido, com nenhum morto, com diversas prisões, com diversas apreensões, conseguimos fazer aquilo que nos propusemos fazer aqui nessa região. E sobre as famílias que ocuparam as casas no Rio Comprido, uma área já condenada pela Defesa Civil, a repórter Brisa Alburquerque traz mais informações ao vivo desse assunto. Boa tarde, Brisa. Boa tarde, Mônica. Em janeiro de 2011, 234 casas foram interditadas no Rio Comprido. Para dar mais detalhes sobre a condição dessa área, eu converso agora com o chefe da Defesa Civil de São José dos Campos, José Benedito da Silva. Por que essas casas foram condenadas? Ali no Rio Comprido tem uma área de encosta, uma área passiva de escorregamento, e também uma parte que é passiva de inundação. A Prefeitura pretende retirar essas famílias que invadiram essas casas? Todas essas casas que foram vistoriadas, identificadas e mapeadas pela Defesa Civil, não podem ser ocupadas por elas estarem em área de risco. Então, há um passivo muito grande, já tivemos ocorrência no local, e então é exatamente por esse motivo que essa área não pode ser ocupada, porque nós estamos ainda em um período de chuva, as chuvas continuam, temos previsões de mais chuvas para os próximos dias, e essa área é uma área de risco. E como o senhor disse, a previsão de chuva se estende para os próximos três dias. Se as condições piorarem, essas famílias podem ser retiradas à força? Na realidade, a Defesa Civil faz um trabalho preventivo, orientando as pessoas, principalmente em situações graves, com esse tipo de risco, esse tipo de sinistro. Então, se for necessário, essas famílias terão que, obviamente, deixar a área, mesmo porque já não pode ser ocupada por já ser uma área já classificada de risco, e risco alto de escorregamento. Que tipo de risco essas pessoas correm, caso chova ainda mais? A decorrência da chuva, ela vem com uma série de consequências. Como eu já disse, a parte baixa pode sofrer inundação, e a parte alta, com encharcamento do solo, a encosta todinha pode movimentar, e essas moradias, essas edificações que estão na encosta, já com o terreno alterado, a sua formação natural, pode sofrer as interferências da chuva, do encharcamento, e esse solo satura e essas casas podem desabar. E quais são as condições das casas hoje? Estão em área de risco e não podem ser ocupadas. São precárias, né? É sem condições de permanecer no local. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio, Mônica. Obrigada, Brisa Albuquerque, pelas informações. E em instantes, aqui no Bande Cidade, a previsão do tempo para esta tarde ainda, reintegração de posse no Pinheirinho, gera insegurança para comerciantes e até empresários de São José dos Campos. Os detalhes, já já, agora, meio-dia e 59.